Boa tarde, gente. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Então, estou com a função de apresentar o Lindomar Darós, que é um acadêmico, pesquisador da área de adoção homoparental no Brasil. E a pesquisa dele foi desenvolvida no Rio de Janeiro, pesquisando em diversas várias como que se dava o processo de adoção judicial nessas várias, como que eles aceitavam a perspectiva de um casal homossexual atortando essas crianças. E agora, também, no pós-doutorado, ele está começando a desenvolver a pesquisa sobre a transgeneridade na infância. Por favor, recebam o nome da Lindomar Darós. Posso falar de qualquer lugar? Ou é melhor lá? Pode ser aqui? Pode ser aqui. Pode ser aqui também? Eu fico em pé. Eu vou seguir. Eu vou para lá, que eu acho que é melhor. Bom, gente, eu... A qualquer momento, vocês podem me arromper, se não querem ver, a gente vai conversando. Eu posso saber que vocês percebessem esse espaço aqui mais como uma troca, como uma palestra, mas, por favor. Eu sempre aposto nas trocas mais informais. Eu vou começar vendo aqui uma promoção misterial, que é quase que um epígrafe da minha tese, que é lá, em toda articulação com todo o restante da tese. O título é Norma dos Deuses, promoção misterial. Diz-se o doutor juiz. Trata-se de uma ação de habilitação para a adoção promovida por Wilson Gangra e Bruno Elias. Confusando os autos, verifica-se que os pretendentes... Pretende-se que a presença de demanda é proposta por dois homens que pretendem, por meio deste feito, habilitar-se conjuntamente para a posterior adoção, obtendo, por este meio, a permissão para pleitear funeramente a paternidade da mesma criança. Todavia, não há previsão no ordenamento jurídico que autorize o registro de turma paternidade ou paternidade conjunta da mesma criança. Como se sabe, o Instituto da Adoção, tal como formulado pelo legislador, imita a vida que, no caso da filiação, resulta da condição biológica na qual uma pessoa é indiscutamente gerada por uma mulher e um homem, inserido na condição de mãe e pai, respectivamente. Logo, não é possível que o referido Instituto seja utilizado para preguir duas ou mais paternidades ou paternidades a uma mesma pessoa. Não há, pois, previsão jurídica para o pedido de dupla paternidade, sendo certo que, em tese, a concessão da adoção a um dos autores inevitavelmente importaria em negá-la ao outro, não parecendo que a bíblia que os referentes obtenham o passe inicial para o requerimento de ação de forma conjunta, onde o exposto requer que seja interferida a habilitação conjunta para a adoção dos requerentes, facultando-lhes, todavia, a segregação dos pedidos, de forma a serem eventualmente inseridos individualmente no Cadastro Nacional de Adoção. Trazeres, 29 de agosto de 2013, Norma dos Deuses, Promotora de Justiça. Eu dei entrada no doutorado justamente em 2013, que foi um dos anos mais emblemáticos da minha vida. De profundo prazer, de muita tristeza, porque nesse mesmo ano, no segundo semestre, eu perdi, de uma maneira trágica, um dos irmãos que eu mais amo na minha vida no acidente de carro. E isso também faz parte da tese, porque eu narro... A minha tese é constituída de muitas histórias, de histórias adotivas, de histórias de relações homoparentais. Esse meu irmão também era homossexual e ele exercia a paternidade de Camila, uma de minhas sobrinhas, que foi adotada oficialmente por minha irmã primogênita, Ana Maria, que oficialmente adotou Camila. E o Gil, junto com a minha irmã, exerciam uma parentalidade conjunta. O Gil era o pai e Ana Maria a mãe. Camila, minha sobrinha, reconhecia meu irmão como minha irmã, como respectivamente pai e mãe. E aí não dava pra eu começar a tese. No ano em que meu irmão morre, com essa questão tão premente, tão dura na minha vida, sem poder falar dessa história da minha sobrinha. Primeiro porque eu não acredito na produção do conhecimento apartada da história que afeta aquele que está pensando, que está construindo a pesquisa. E quando eu fui apresentar a minha qualificação no doutorado, eu trouxe essa questão do meu irmão, da Camila, da minha irmã, no processo do que a gente chama em psicologia, ou o saber para fins, de análise de implicação da pesquisa. E aí eu apontei que essa história do Gil, da Ana Maria e de Camila, me afetava profundamente e que essa era a história mais próxima que eu tinha de adoção homoaparental. Em que pese eu já trabalhava em vara de infância desde 99 e a ideia da pesquisa surgia a partir das minhas experiências na vara da infância, atendendo algumas famílias que tinham exercício homoaparental e chegavam às varas de infância a partir de denúncias, porque essas famílias não tinham assumido oficialmente essas crianças, eram arranjos muito informais. E aí quando chegava aos 9, 10 anos de idade, aconteciam algumas questões da comunidade e essas famílias eram denunciadas. E aí a gente começava a acompanhar do lugar da vara de infância aquela situação, aquele arranjo familiar consolidado, muitas vezes monoparental ou então numa dupla parentalidade de homens ou de mulheres. E aí eu comecei a me encantar lá desde 99, 2000, 2001 e eu fui gestando isso. E isso foi o que me encaminhou para o doutorado. Então assim, eu na tese faço todo um... caminho de como que se dava as habilitações para adoção desses casais, né? Que geralmente... Desculpa, gente, acho que eu tô um pouco nervoso. Eles faziam todo um percurso muito, muito álido, porque assim, primeiro era um casal de homens ou um casal de mulheres. E aí esse casal, um deles, entrava com pedido de habilitação para adoção. Muitas vezes sequer aparecia esse outro companheiro ou companheira na história florence, né? Assim, a própria equipe sequer sabia que os dois estavam habilitando-se. Um era habilitado, saía a adoção, aí o outro companheiro ou companheira entrava na justiça pedindo a adoção unilateral do filho do companheiro ou da companheira, que é uma previsão legal, né? Ele já estava com o filho, então assim, no máximo que o juiz vai dizer é não para a adoção do companheiro, mas a criança já é filha de um deles, do ponto de vista jurídico, apesar de ser filho, que já era filha de ambos, né? É claro que lá na área da infância eu já trabalhava, quando chegava o casal, a gente já entrava só um, um pedido, mas a gente tratava o casal colocava como casal, colocava isso nos relatórios e era habilitada uma pessoa, mas já a área do juiz promotor todo mundo sabia que aquela pessoa, ela não era uma sozinha, ela estava adotando em conjunto, né? Mas legalmente não. E aí, por exemplo, se o outro que não adotou, se o que adotou morre, a criança fica sem um representante legal de mediar, né? Por outro lado, se o que adotou se separa da companheira, o outro que não adotou, mas que exerceu todo o papel parental, o cuidado, que se mexeu no caso de pai ou mãe, do ponto de vista jurídico, não tinha sequer direito a referir a representação, né? Então assim, isso produzia uma questão muito delicada, né? Inclusive, um dos casos que eu atuei era um casal de moças, assim, de sapatão mesmo, né? A gente atendendo, era muito visível que elas eram um casal e elas diziam pra gente que eram duas primas pessoas que moravam juntos há muitos anos, né? E aí, eu acho que quando você está na mesma categoria, né, você se sente mais à vontade pra abordar as questões. Eu falei assim, olha só, eu tenho a sensação de que vocês são um casal de moças, e eu acho que a gente precisa falar disso, porque vocês duas vão estar assumindo essa questão. Já estão, elas estavam com três crianças, que os pais eram moradores de rua, elas tinham quiosque, e aí eles ofereceram uma das fitas pra ser afiliada delas, né? E aí, elas disseram, olha, mas eu não vou querer que minha filhada morre na rua, então eu vou ser madrinha, mas se você deixar a gente cuidar das meninas. Eles deixaram e elas entraram com o pedido de guarda das meninas. Só que no nome de uma só, o nome daqui tinha um bom emprego, tinha uma multinacional, tinha um bom plano de saúde, então o que elas decidiram? Eu entro com um plano, né, com um pedido, as meninas são inseridas no plano de saúde e fica tudo tédio. Só que o que elas não contavam é que os casamentos acabam, inclusive das sapatões dos veados, né? E aí, a que tinha a guarda oficial das crianças se envolve com a empregada de ambas e se separam. E aí, a outra, daquele rancor absoluto de ter sido deixada, né? Entra nessa situação muito difícil. O processo tinha acabado de algum tempo, a gente também acompanhava a base da situação. Procuraram a gente, só aí eles disseram pra gente que elas eram um ex-casal, né? A que foi deixada, ela quer o dia de visita, a gente acha muito razoável, e tenta dar um suporte, dar um apoio. A companheira que tinha a guarda não era contrária a que ela tivesse contato, mas tinha o contato que ela queria, como muito ressentida, né? Aí, eu saí do quiosque três da manhã e passo pela casa pra dar um beijinho às crianças. Assim, não faz sentido, né? Ela precisava também compreender que a outra tinha uma outra conjugalidade e que tinha algumas questões que tinham que ter contornos ali, né? E aí, a gente pede o desarquivamento do processo, isso era em 2004, talvez, né? E eu e a Riva, se a gente fosse atuado comigo, a gente sugeriu que fosse alterado a demanda daquele processo e que a guarda saísse no nome de ambas, né? Com uma guarda compartilhada e que elas pudessem se organizar a partir daí. Quando a promotora, a defensora pública, no caso, né? Uma promotora, ela chega lá e as usuárias falam do que a gente tinha proposto, né? A defensora que era religiosa, ela falou assim, mas o Lindomar e a Riva tem essa questão aonde? A questão da Suíça, né? Assim, mas elas conseguiram se organizar, mesmo sem a guarda conjunta, elas conseguiram se resolver, superar as questões delas e ficaram como mães mesmo das crianças. Não era adoção, mas era uma adoção de verdade, né? Apesar de não ser jurídica. Era guarda, mas elas eram mães. Então, assim, chegou também em um outro processo de uma travesti, né? Com um filho, né? A travesti, ela era profissional do SESC, ela fazia um programa em uma das avenidas principais de Niterói, uma cidade muito próxima de São Massalo. e ela levava os clientes para atenderem na casa dela com o filho em casa. E a criança chegava às vezes duas, três da manhã, um menino de nove anos de idade e aí vira a denúncia, né? E aí a gente ia trabalhar com essa moça, né? Que ser profissituta não é problema nenhum, mas assim, levar toda hora um cliente que ela não sabe quem é, né? Para dentro de casa, com uma criança pequena, um é razoável. Quando o processo chega para a gente, ela já está em uma outra conjugalidade. Ela era profissional de sexo, era HIV, como se discutiu, né? E ela dizia claramente para a gente que ela tinha relações sexuais com os clientes sem camisinha porque os clientes propunham, né? E o sexo sem camisinha, ele é mais caro, né? A profissional do sexo que topa ter relações sexuais sem camisinha quando o cliente pede, esse cliente paga mais. E aí assim, só isso daria uma outra conversa, uma outra conversa que é a gente pensar em condições de trabalho, o que é insalubridade, até onde eu posso ir para defender minha própria vida, de quem é a responsável. Porque assim, eu cheguei a pensar, mas você é responsável também por quem você atende, né? Mas será que ela é responsável por quem atende ou o responsável é quem propõe o sexo sem camisinha, né? Mas aí para tentar pensar numa proteção da própria moça, né? Olha, mas você também se recontamina. E aí a situação também fica complicada. Tudo bem que o outro é responsável por estar se contaminando porque ele está te propondo um programa sem o mínimo de cuidado. Mas você também pode se recontaminar. E a situação do acompanhamento do gatinho fica muito complicada. Não sei se isso fez sentido para ela, né? Ela deu esse retorno. Ela tinha um companheiro nesse momento, o primeiro tinha morrido. O companheiro que ela tinha quando ela pegou esse menino, né? Ele tinha morrido. E ela estava com o outro companheiro que era um cara assim que tentava dar um contorno para o garoto, tentar manter uma rotina. Ele não deixava que ela levasse os clientes para vender em casa. E aí a gente falou, bom, vamos apostar. Eu acho que é um possível, né? Teve conta que não deu para apostar mais. A gente teve que abrigar o menino, mas ele era filho dessa travesti. Era muito interessante porque, do ponto de vista jurídico, ele também era filho dessa travesti, né? Porque a genitura desse menino também fazia programa e eles se conheciam do mundo da prostituição. E ela deu o menino para ele e ele registrou como se ele fosse o genitor desse menino. Então, ele se apresentava para todo mundo, né? Eu sou a Marina, o Marina é um nome ficcional, tá gente? E eu sou o pai do Tadeu. O Tadeu também é um nome ficcional. E eu utilizei esse nome porque no nome de origem dele era uma questão. Porque na escola... E aí ele tinha dificuldade de ir para a escola porque todo mundo sacaneava ele, né? Porque o pai era travesti. E aí eles diziam... O nome era José Tadeu, né? Ele gostava de José e não de Tadeu. Porque todo mundo sacaneava ele dizendo que já deu, né? O José Tadeu já deu. E isso, para o menino que estava se construindo na masculinidade, nas questões coletivas na escola, isso era muito violento para ele. Essa travesti, ela embarca para a Europa para trabalhar. A gente tenta pensar com ela complicado porque ela tem um filho ali, né? Pensar com elas relações de trabalho também na Europa talvez não fossem tão mais favoráveis do que no Brasil. Na Europa ela ainda seria indocumentada, talvez fosse muito mais violento, mas ela foi assim mesmo. O menino ficou com o companheiro dela e a ela usava o garoto para monitorar o companheiro do Brasil, né? E aí teve vários casos parecidos com isso que foram me ajudando a desenhar a minha ideia do doutorado, né? E aí no doutorado, para além de fazer todo um levantamento da história do cuidado com a infância no Brasil, né? Da questão dos abrigamentos, de como que se deu juridicamente a questão das adoções, o que eram as adoções do Império, da República. Eu faço todo esse levantamento. Conto essas histórias. Desses dois casos que eu falei para vocês, mais três que a gente ganha tempo, eu não vou falar deles aqui agora, né? Eu faço um passeio por todas as varas de infância e juventude do estado do Rio de Janeiro, conversando com os colegas, com os nossos pares sobre os nossos fazeres para poder pensar a adoção por arranjos familiares não formativos, né? E também tentei provocar com eles, com os meus colegas, como é que se daria... Porque assim, a gente já pensa num casal, tá legal? Um casal de homens, um casal de mulheres... Isso já era, quando eu estava com a equipe, com as equipes, já era 2015, né? Em 2013, 2015. E aí eu acho que é legal pensar nesse tempo de ângulo, né? Essa questão temporal, que essa promoção de Nova dos Deus era de 2013. E é um ano que eu entrei no doutorado, né? O Supremo Tribunal Federal, no Brasil, no ano de 2011, ele julga uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pelo então governo do estado do Rio de Janeiro, né? Arguindo à Suprema Corte se as conjugalidades homossexuais, né? Ou dissidentes, né? Elas seriam constitucionais. E por que o governo faz isso? Porque o portão governador depois se desvelou um grande ladrão, né? Que é o Sérgio Cabral, gente. Não sei se vocês estão acompanhando aqui nos Estados Unidos, né? O maior rombo da história do Rio de Janeiro já está falido, né? A UERJ, de um desdoutorado, tem os professores que, em média, quatro meses sem receber salários, né? A situação está muito grave por causa de uma padrilha que está no ponto do estado. Mas existem pessoas que, do ponto de vista dos comportamentos, são mais transgressoras, mais libertárias, mas na hora de respeitar a coisa pública não são tão interessantes assim, né? No governo dele entrou-se com essa ação. Também teve, junto com o governo do Rio, a Procuradoria Geral da República também provocou o Supremo. E aí, em 2011, foi em maio, eu nunca sei se é 5 ou 11, porque são duas datas muito emblemáticas, porque o Supremo, ele determina que, lendo a Constituição, constitucionalmente, as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo têm a mesma equivalência que as uniões estáveis dos casais heterossexuais. e diz que não só para questões patrimoniais, mas para todos os desdobramentos dessa união. Então, assim, é inaceitável, do ponto de vista institucional, que uma promotora numa entrância de primeiro grau, né? Lá na ponta, ela desconheça dois anos e meio depois, quase, que é maio de 2011, é final de agosto de 2013. Ela desconheça que o Supremo Tribunal Federal julgou e aí se tornou uma súmula vinculante de que você não poderia mais negar esse direito. Se a gente for fazer uma análise de conteúdo dessa promoção, ela é equivocada do pé à cabeça. Primeiro assim, ela tenta amarrar a adoção de maneira estrita e absoluta ao biológico. Então, eu poderia dizer que um casal heterossexual em que um dos cônjuges é estéreo, que também não poderiam adotar judicialmente o filho, se a gente tem que respeitar a natureza, é isso. Então, assim, só pode ser pai e mãe quem pode reproduzir. Toda pessoa que reproduz é pai e mãe? Porque, na minha tese, eu também proponho uma distinção conceitual entre mãe, pai, genitora e genitor. Genitora e genitor são aqueles que, do ponto de vista genético, biológico, fazem uma criança nascida. Pai e mãe, ou pai, pai, ou mãe, mãe, são aqueles que tomam esse filho e o adotam para si, tomam com o filho. Na maioria das vezes, são os genitores. nem sempre. Isso pode ser bom ou ruim, não dá para saber. Nem todo mundo pode ter a condenação de ser pai ou mãe. A pessoa pode não ter conseguido evitar uma gravidez, não querer abortar e não querer ser mãe. E isso precisa ser respeitado e afirmado. Só que, assim, é muito triste porque quem trabalha numa vara de infância não é sempre, e é muito raramente, que uma mulher ou um homem entrega um filho em adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem na esteira da Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção promulgada em 1989. O Estatuto em 1990. Só que o Estatuto foi aprovado para o Brasil em junho ou julho e a Convenção em setembro. Mas ela já tinha sido aprovada pela ONU em 1989. Ambos afirmam que pobreza não pode ser motivo suficiente para que uma criança seja retirada de sua família jurídica. Agora, nesses quase 20 anos de vara de infância em São Moçalo, que eu trabalho, e que, assim, talvez para vocês entenderem, São Moçalo é uma cidade de grande porte, pobre, né? É a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Ela compõe região metropolitana. A gente estava discutindo sobre o lixão de Caxias, né? Que era o maior da América Latina e talvez do mundo. Talvez em São Moçalo fosse o segundo maior, pelo menos no Brasil, né? Então, assim, em São Moçalo, ali na região metropolitana, não foi um ou dois casos que eu atendi de crianças com 12, 13, 14, 15 anos que não tinham registro civil de vacina. Que nunca tinham sido registrados. E, às vezes, pais e mães que também não tinham sido registrados. Isso numa região central, né? Um dos estados mais conhecidos no mundo que pertence ao Brasil, né? Então, assim, na maioria das situações que eu atendi, a pobreza não foi o que justificou a retirada de um filho. Mas a pobreza produziu o estado de coisas que fez com que aquela criança precisasse ser retirada. Porque a gente vive em um dos países mais desiguais do mundo. E isso não é qualquer coisa. Eu falo pra vocês agora que eu me lembrei de uma genitora-mãe, porque ela queria ser mãe, não conseguiu ser, né? E o filho foi retirado dela muito recentemente, no ano passado, né? Era uma criança de um ano, uns dois meses. Ela ficava trancada de casa. Ela não deixava ninguém entrar. Ela não conseguia cuidar do filho. Tinha um quadro psiquiátrico bastante dedicado. E a criança teve que ser retirada, né? Foi pro acolhimento familiar. Apareceu uma suposta... Não suposta, não. Uma avó materna biológica, mas que não... Eu disse suposta porque ela não cuidou do filho, né? O filho foi criado informalmente por uma outra família. E aí o marido se apresenta como possibilidade. Como a gente tem como premissa, sempre que se tem algum familiar extenso, afirmando o desejo de cuidar e que demonstra condições de cuidar, a gente aposta nisso, né? O bebê, ele chegou no acolhimento com um ano e dois meses, três. Ele não falava, ele não andava. Em 15, 20 dias de acolhimento, ele já estava andando e falando, né? E aí essa avó e o marido, né? Interessado, a gente apostou nisso. O bebê foi desligado em junho ou julho. Entrega essa avó sobre guarda. Quando vem setembro, essa avó devolve. Porque ela queria o neto, mas ela não queria contato nenhum com o filho. Com a nora. E aí a gente diz, olha, mas se a própria criança ficar na família extensa, mesmo que o pai e a mãe não possam cuidar, esse pai e essa mãe têm que ter acesso a esse filho. Isso não faz sentido ele ficar na família extensa por ficar. E aí então, já que ela teria que ter um contato mínimo com esse filho, com essa nora, ela entregou a criança de volta para a infância. Eu não queria lembrar de dois anos e meio. Quando ele voltou, a gente estava com dois anos e meio, né? E aí ficou até onde a gente decidiu, foi para a adoção. Ele foi agora em janeiro e foi inserido em família substituta, e está ótimo, muito bem. Mas essa mulher, no último atendimento que eu fiz com ela, essa diretora, ela vira para mim e para minha companheira Marta, que é a gestora desse caso juntos, né? E ela fala assim, você acha justo ainda tirar o filho de uma mãe? É assim, você sai dos atendimentos e vai chorar na copa. Não tem justiça possível. Você tenta fazer ali, e claro que não é só você. Você é um psicólogo, tem qualquer ciência social, tem a promotora, tem o juiz, tem o defensor. O que a gente tenta fazer é um mal menor. Mas é claro, possivelmente, se tivesse uma rede de assistência mais consolidada, em que essa mãe, esse pai, dentro da situação da droga edição deles, os problemas deles do psiquiátrico pudessem ser plenamente acolhidos, talvez tivesse ali uma ancoragem para que essa criança ficasse na família de origem. Mas a gente não tem. E aí, a pobreza acumulada com a indisponibilidade dos familiares extensos, fez com que esse menino específico fosse para adoção. Mas aí assim, retomando a nossa questão maior aqui da adoção por causa das não sexuais, né? Eu vou ler para vocês agora, gente, a sentença dos juízes lá da comarca de Prazeres. Gente, Prazeres também é um nome ficcional, tá? Porque na tese, quando eu fiz assim, quando eu fui estar com todas as equipes, pensar com as equipes como que elas trabalhavam a habilitação-produção, como que era o procedimento, o rito, eu utilizei os nomes corretos das comarcas para que o texto também pudesse servir de referência para qualquer pessoa que lesse, saber, ó, eu quero me habilitar a produção em campos. Então, como é que eu faço em campos? Piteróis, a moçada, estamos em um nome das comarcas. E na capital, que tem quatro várias infâncias, que a capital é bem grande, né? Que vara que era? Como cada um trabalhava, como esse usuário precisa circular para poder chegar à visitação. Mas quando eu vou contar as histórias, ou fazer a análise das questões que eu me havia com elas na pesquisa, eu criei nomes ficcionais, né? Dos casais, das histórias que eu conto, que eu estive com eles para contar as histórias, eu usei os nomes próprios deles, porque eles pediram. Porque eu propus, olha, eu posso usar... Que nome que você quer que eu use para vocês? Eu queria que eles também se reconhecessem, mesmo que eles não quisessem que os outros se reconhecessem, né? Na escrita. E aí, o nome de mente, assim, as quinze pessoas que eu estive com elas, os quinze casais, não, usem o nosso nome. A gente quer que o nosso modo de ser família apareça. A gente quer afirmar esse lugar, né? E aí, eu preciso dizer que a minha tese, além de uma tese acadêmica, ela também é um trabalho de resistência e de militância pela diferença, né? Mas, por exemplo, a promotora, eu não identifiquei quem era, eu usei um nome um pouco irônico, o nome dos deuses, né? E aí, o juiz que deu a sentença, eu também tenho outro nome irônico, porque eu acho que isso não foi tão legal com os caras, apesar de ter conseguido habilitação. Eu chamei de tênis, que é a deusa da justiça. Então, vamos lá. Sentença. Vocês conseguem compreender a diferença entre promoção ministerial e sentença judicial? Porque eles estão tão acostumados, né? A promoção ministerial é aquela que o promotor de justiça, é aquilo que ele faz no processo, já lá quase na parte final do processo, vai dizer pro juiz o que ele acha que o juiz tem que fazer. Tá? E a sentença é aquilo que o juiz traz, que é a decisão dele, né? Só que entre a promoção, antes da promoção, tem um estudo social e psicológico, quando se trata de vários de família, vários de infância, tá? Tem um estudo social e psicológico, tem a promoção, o promotor da promotora, e vem a sentença, entendeu? Então, vamos pra sentença. Trata-se de habilitação para adoção, da qual são referentes Edilson Gonçalves Gandra e Bruno Elias de Farias, com o intuito de proceder à inscrição no cadastro de adoção. Com a inicial, vieram os documentos, certidões negativas juntadas, estudo social, estudo psicológico, declaração de participação dos requerentes no encontro de abordagens e reflexões sobre a adoção, promoção ministerial, é o relatório fácil a decidir. Isso aqui, gente, é a réplica da decisão, da promoção e da sentença. E esse casal também, eu conto a história deles também, tá? É uma história belíssima. Todas as histórias são muito bonitas. Sim. Apaixonantes. Passo a decidir onde está. Os requerentes encontram-se em condições favoráveis para a habilitação de adoção. Porquanto preenchem os requisitos necessários, da análise do estudo social e psicológico, verifica-se que o senhor Edilson Gonçalves Gandra e Bruno Henriquez de Tarias são pessoas capazes de dispensar a uma criança todos os cuidados necessários ao seu regular desenvolvimento. Quanto ao direito dos requerentes, entendo que, com a manifestação do Supremo Tribunal Federal, aquela que eu falei para vocês em 2011, que a promotora deveria ter a obrigação de saber, né? Ao reconhecer a união homoafetiva, me lembro depois que eu vou falar com vocês sobre o que eu penso desse termo, tá? Com família, estendendo-se o conceito do artigo 222 da Constituição da República, que também foi deferido o direito à adoção em conjunto de uma criança ou adolescente. Não haver impedimento legal. Ademais, mostra-se urgente a necessidade de regulamentação legislativa desta matéria. É importante enfatizar que, com a adoção por uma família ou uma homoafetiva, se estabelecerá uma nova forma de família, não aquela nos moldes convencionais e patriarcais, mas sim uma nova realidade já presente no nosso meio social e agora reconhecida e incorporada pela decisão judicial. Por fim, observo que o Ministério Público atuou de forma ilibada, independente nesses atos, cumprindo com seu dever constitucional e legal e vem sofrendo patrulhamento ideológico por parte dos requerentes, por meio da imprensa, por manifestar posicionamento respeitado ante a inexistência de lei que permite, de forma expressa, a adoção por pessoas em união homoafetiva. Democracia pressupõe respeito à posição majoritária e minoritária em tema ainda não pacificado e objeto de questionamento judicial e social. não pode ser tratado como discriminação de outras partes, até porque a presente decisão provavelmente será objeto de recurso. Por óbvio, nas discussões e debates, a nossa sociedade evoluiu a fim de se buscar o melhor futuro para as nossas crianças em situações de risco. e suposto, julgo procedente o pedido, habilitando Edson Bandra e Bruno, varia-se a adoção nos moldes do artigo 50 do ECA, que está tudo aqui nas adolescentes. essa sentença, essa sentença, certidão de habilitação com prazo de 24 meses, sempre não interessa mais. E manda a equipe para colocar o cadastro, caso não haja recurso. E aí, o que acontece? Esse casal, quando foi intimado da promoção ministerial, era uma cidade pequena, não tão pequena, era uma cidade do interior. Prazeres é uma cidade do interior. Conservador. E aí, eles colocaram a boca no trombone, procuraram a OAB local, fizeram toda uma mobilização, porque essa norma dos deuses, ela era vinculada a uma... a uma religião bastante conservadora, né? E contrária à adoção por homossexuais. Então, assim, primeira questão grave, né? Do lugar do Estado, alguém não pode atuar como se fosse um praticante religioso. Eu posso exercer minha fé, minha religião, na minha vida privada. Mas quando eu vou exercer uma função pública, eu não posso querer impor aos usuários do serviço da justiça, ou da saúde, ou da educação, onde quer que seja, né? Que ele acolhe os meus dogmas. E aí, os rapazes foram à luta, no meio mundo, foram falar com todo mundo, né? Reclamavam pra caramba. Saiu no jornal, saiu na rádio, uma das rádios da cidade fez uma enquete pra saber o que a população achava, se eles tinham o direito de adotar, se não tinham. Foi assim, uma coisa muito, muito violenta. A época estava passando na televisão brasileira, um dos canais mais difundidos, um grande monopólio, a comunicação no Brasil pertence a cinco famílias. e no canal mais assistido, uma telenovela, em que tinha um grupo secundário, que eu também trabalho isso na minha história, até na atual, eu vou trabalhar com essas histórias, né? Tinha um casal de rapazes que queriam adotar e enfrentavam dificuldades, tal, tinham medo da justiça não dar, né? E aí, as pessoas da cidade diziam que o casal queria pegar carona na novela pra se dar bem. A história foi essa. E uma coisa que eu acho, assim, bastante delicada, né? O Ministério Público tinha dez dias pra recorrer da decisão do juiz, da sentença do juiz, né? Ele ficou dez dias com o processo. Essa moça só devolveu o processo no último dia. só um ciente. Pra mim, fazendo, assim, uma digressão, né? Essa moça que recebe um salário em torno de uns vinte e cinco mil reais, isso é um salário muito bom no Brasil, né? Ela fez um exercício de poder cruel pra esse menino. Né? Porque, assim, eles tinham certeza que a vida iria recorrer, porque se ela só devolve no último dia, ela tá fazendo um recurso, né? E ela não recorreu. Né? Esse posicionamento dela é um posicionamento não legitimado pelo próprio Ministério Público, que é a instituição que ela representa, que ela representa, né? Os mortais representam alguma coisa. Os promotores presentificam o Estado, né? Eu acho, pensando a República, pensando o Estado, muito grave. Os juízes também presentificam o Estado. Eles não são funcionários públicos, né? Então, assim, eu acho muito grave tudo isso que aconteceu, né? Essa eu acho que é a parte mais geral da tese, pra gente poder pensar de uma maneira mais ampla. Porque se a gente for falar dela toda aqui, a gente vai ficar uns dois dias conversando e não vai terminar. E eu queria abrir pra vocês falarem também. Eu só queria trazer uma questão também do meu projeto de pós-doutoramento, né? Que eu tô agora começando a pesquisar desde o ano passado, né? A partir de um congresso que eu fui convidado pra falar. Inclusive, quando me convidaram, a André Estafa fez o congresso, né? Era um congresso sobre direito de criança, organizado pela OAB, Rio de Janeiro, da capital. E aí, uma amiga muito querida, que a gente trabalha na questão da educação para a infância, né? Ela me convida pra fazer uma fala sobre transgêneros e infantis. E quando ela fez o convite, eu falei, mole, né? É sobre isso tudo, né? Quando eu fui parar pra preparar a fala, gente, eu fiquei umas duas semanas suando sangue. Porque eu falei, gente, eu não tinha parada pra escrever sobre isso. E aí, eu fiquei em pânico, com medo de não dar conta. E eu que tinha a ideia de fazer o pós-doutorado em acolhimento familiar, que é um tema que é uma paixão pra mim também, né? Eu escrevi um artigo e tal, e transformei esse artigo num projeto de pós-doutorado em que tô trabalhando nele agora. E aí, pra poder fazer isso, eu utilizei três filmes, né? Dois franceses e um argentino e francês. O primeiro é Minha Vida é Cor-de-Rosa, que conta a história de uma trans menino em torno dos sete anos de idade. Tom Boy, que conta a história de um trans menino em torno dos dez anos de idade. E Xixi Zipo, que conta a história de um intersexual, né? Que são filmes, assim, avassaladores. E assim, eu escolhi começar pelos filmes, porque assim como na tese eu brinquei muito, tentando sair do lugar da ciência estrita, né? Eu lembro até que André revisou minha tese, né? E ele falou assim, olha, tem uma pegada literária na sua tese, que me deixou um livro zonjado, né? Porque eu acho que às vezes a arte, ela tem mais a dizer do humano do que tratados científicos. Aqui dentro, esquadrinhar a gente, descobrir essências aonde irão lá, né? Eu aposto no humano como vir a ser, não como ser, mas estamos sempre nos tornando alguma coisa, né? Por mais que a gente se identifique lá atrás, mas a gente já não é mais a mesma coisa sempre. O que eu acho muito bom, né? Eu costumo brincar para quem conhece música brasileira, né? Que eu nasci assim, você sempre assim, é lindo, mas só na música. Acho que o doutor Leval tá lindo, que é a Gabriela, né? E a própria música, quando ela vai se contando, ela vai dizendo que a Gabriela vai mudando também. Então assim, não tem graça. E aí, eu peguei esses três filmes, eu comecei a brincar um pouco com eles, né? E também fiz contato... Estou para me encontrar com essa pessoa que tem um laboratório de transgêneros na USP, se eu não me engano, né? Já fiz o primeiro contato, eles não puderam receber ainda, que trabalha essa questão dos transgêneros, e a quem dar os pareceres para os juízes autorizarem a alteração de gênero e sexo em crianças e adultos. Eles têm um laboratório só de crianças, né? E também uma história concreta também de um casal em que a companheira é uma transmulher, né? E eles adotaram... Eles começaram a se relacionar, ela tinha identidade masculina, ela fez a transição já com esse companheiro, e eles adotaram uma trans menina em uma cidade da região metropolitana de Recife, né? E a história dele está nos jornais, ela assumiu tudo isso, né? E no ato da sentença de adoção, essa criança foi devolvida algumas vezes, inclusive por causa da transgêneridade dela, né? Porque a gente tem situação de adoção em que área de produção, tá? Isso é louco... Louco não, porque a gente não pode ser cruel com os loucos. Existem loucos maravilhosos. Eu acho que isso é cruel mesmo, né? Tem pessoas que convocam crianças ao lugar de filho e devolvam. Isso é uma das coisas mais duras para quem trabalha com a questão de infância. E o mais triste é que você percebe também em algumas das situações que essas famílias sofrem muito também. E aí a gente precisa pensar o que move o outro a adotar, né? Porque eu acho que ninguém pode convocar alguém ao lugar de filho impunemente. E eu não estou sendo punitivista com isso. Esse impunimento que eu estou usando é no sentido de que isso produz consequências. Quando eu chamo alguém ao lugar de filho, a minha filha nunca mais será porque assim não. E aí eu quero poder ouvir um pouco esse pessoal desse laboratório e também ouvir a equipe. O sonho, né? Consegue acessar a caixa do juiz e o promotor que atuou na adoção dessa criança para esse casal transgênero. Uma coisa que eu queria muito que trabalhasse na minha tese é uma história transgênero dos mesmos. A única que eu consegui foi aquela que eu trabalhei concretamente com a Larina. Mas eu queria ouvir de um outro lugar outra história e não consegui. sobre devolução tem, em uma das histórias que eu trabalhei, que é um casal de negras lindas, assim, que eu gosto muito delas até hoje, inclusive, em que eu as habilitei para adoção, né? Já era a segunda adoção delas. Elas adotaram um bebê no início, inclusive separadamente, naquela coisa imobilitada, né? E aí elas foram se reabilitar, quando eu estava com as adentri. E, num tempo que eu havia o Cadastro Nacional de Adoção aí, uma colega de uma cidade bem do interior fez contato comigo para ver se eu teria nos cadastros, né? Algum, alguma família para adotar. E tinha elas. E elas pegam duas crianças. Uma menina de 7 e uma menina de 3, né? E elas não dão conta da criança mais velha. E derrotam. E aí, só que, como poucas pessoas, elas chegam para essa revolução com uma ferida muito profunda, né? Com muito sofrimento. Não só culpando a menina, mas trazendo para elas uma incapacidade de estar. E aí, isso que eu fiz na minha tese foi que eu escrevia a história, como eu fiz também com as equipes. Eu escrevia o texto das equipes, mandava, as equipes criticavam, e eu adequava aquilo para tentar ficar com uma escrita mais coescrita mesmo, né? E aí, mandei a história para elas e, na devolução, eu pergunto, olha, está sendo muito exposto? Aí, ela diz, não, não está sendo muito exposto a isso mesmo. Eu não devolvi uma filha. Eu perdi uma filha porque eu não consegui dar para ela. E essa ferida vai se amigrar eternamente. Então, assim, não é fácil. Para viver não é fácil, né, gente? Acho que é isso. Vamos para a troca um pouco? Agora. Bom. Falei demais. Está vendo? Já estou com 12 minutos hoje. Estou com 9 minutos. Alguma filha só? Uma filha só se dá para todos os outros. Tira um pouco a sua efeito. Então, um pouco a sua efeito. Estou com a minha telefona na crise. Ah, eu passei aqui até o livro. Como eu passei aqui mesmo a história? Desde agora a nossa. Sniperia, três minutos o livro, seja tudo o livro tá portado, Eu queria saber se é uma tradução simultânea. Não, eu estou perguntando para você. Eu não sei. Eu não sei. Eu não acho que so. Ok, então eu não posso ouvir isso mais tarde? Uma das minhas maiores atingências da vida é conseguir aprender de jornal. O meu inglês é instrumental apenas. Depois de ter tempo, eu posso falar. Podemos lidomar, nas ruas, etc. Um, so, I didn't understand everything. But, I understood a lot, I think. And, the last part about devolução, I'm not sure if I understood, but I wanted to share with Linda Mart, some of my experiences with, I met him yesterday and I told him that I interviewed over 100 Guatemalan women who relinquished children for adoption. Um, one of the things that, um, I, that his talk made me think about was that, um, a country that would recognize same-sex marriage would probably automatically recognize same-sex adoptions, but when you have international adoption, there are two countries. And, in the United States, I believe it's by state, whether, um, same-sex marriage and same-sex adoption, two separate issues, um, they vary state by state, um, but, for example, China, even if the United States, um, if the whole country allowed same-sex adoption, the other country, the country that's giving the child, um, sometimes has objections. So, for example, in China, um, for many years, uh, women would adopt, or men would adopt as a single person from China, and the Chinese government, um, came to understand that many of these were actually, um, not single people, but, uh, same-sex couples, and so now, uh, China requires single parents, uh, prospective adoptive parents, to write a statement that if they, in the future, that they are heterosexual, and in the future, if they find someone, that person would co-parent, and that person would be of the opposite sex. Of course, of course, many people write this statement, whether or not it may not be true in many cases, but in Guatemala, um, I met several same-sex couples who had adopted from Guatemala, and, um, I was present, I facilitated and trans-, and interpreted, uh, meetings between the adoptive family and the birth families, and sometimes, um, often, the adoptive parents would represent themselves to the birth family as a mother and her friend, or the father and his friend, or something, um, travel companion, um, um, and because they were concerned, I think for the sake of cultural sensitivity, they were concerned that the birth mother, they were concerned of how she might react to that. Um, I also met a woman who had adopted a boy who now is in maybe, um, I don't know, now might be in fifth or sixth grade primary, secondary school, uh, child, who, uh, now goes as a girl, presents as a girl, dresses as a hair, dresses as a girl, and she showed me photos of this child, and, um, she has brought her daughter back to see the biological family, um, or at least I showed photos, I can't remember, um, and they showed photos to the children that played with the boy when he was younger, and they remembered their friend, and they understand now that their amigo is now their amiga, you know, so they, they, the children understand that, and the birth family understands that, and they're happy that their child is with a loving family, um, I think that it's two women, I think, that adopted the child, I can't remember, or, no, I don't even remember, it might be one woman, but, um, anyway, I just wanted to share those experiences with Inumar, and I wish I could have understood everything. And, uh, 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 uh Eu posso continuar falando com o Lino Mar por e-mail? Ah, sim. A minha questão, não sei se você vai poder responder, é que a gente sabe que o Brasil agora está passando por museus sociais problemáticos, por causa dessa questão de quase eleições em outubro e tudo mais. E como é que vê isso afetando a adoção de casais homoafetivos, a adoção de crianças transgênero, etc? Eu acho que vai ter um impacto, talvez um impacto na legislação mesmo. Foi certeza. Começou alguém, gente? Começou alguém? Estou apresentando uma coisa? Vou começar aqui, a questão da adoção internacional. Na tese tem um capítulo dedicado só à adoção internacional. Inclusive, uma das histórias é uma adoção internacional de um casal de rapazes formado por um francês e um catalão, que foram adotados no Rio de Janeiro. E na vara original, a gente foi adotado, tiveram várias questões por causa de preconceito. Então, da equipe técnica. Estava muito grave. Eu atuei nesse caso porque a Assembleia Social da SEJAI, que é a Comissão Internacional, Judiciária da Direção Internacional, a colega Marcelo já tinha apresentado um pouco daqueles casos que estavam me direcionando para o doutorado, discutindo aquilo. E aí, a juíza pede alguém para... Tinha os colegas da vara, né? E tinha os colegas da SEJAI, que é essa comissão. A colega da SEJAI, quando isso aparece, ela já sabia que era um casal e não um monoparental, e aí ela se sente constrante e diz, ó, me coloca impedido, eu não quero continuar. E quando isso aparece para a juíza, já tinha um dos rapazes no Brasil, ela diz, olha, você tem duas opções na audiência. Já tinha um mês que estavam lá, ó. Ou o teu companheiro se embarca aqui no Brasil o mais rápido possível, vocês passam mais um mês em estado de convivência juntos, ou você vai e a criança fica. Dois, três dias depois, o marido está desembarcando no Rio de Janeiro. E aí, a colega da SEJAI se sentiu constrangida e continua atuando. Eu entrei no lugar dela pela SEJAI e as colegas da VIGI ficaram. E até o final, o parecer meu e da colega, a Marcele, foi completamente diferente do parecer das colegas da equipe. O nosso favorável e as colegas da equipe da vara, sugerindo que a juíza oficiasse a psicoterapeuta que atendia o menino na rede, no executivo, para saber se a adoção seria benéfica ou não para o menino. E entregou o relatório tipo oito horas da noite da péspera da segunda audiência. O que inviabilizaria a adoção, porque você imagina, um casal que não é pobre, mas também não é rico, fica dois meses em outro país deixando tudo para trás das suas orientes, da sua vida, casa, trabalho, tudo muito complicado. E aí eu consegui fazer contato com a terapeuta do menino. Primeiro assim, tinha uma questão ética delicada que um psicoterapeuta, quem atende em psicoterapia, não pode dar o parecer técnico. Porque você coloca em risco o lugar da psicoterapia. E aí a colega terapeuta, assim, brilhante, ela teve uma ideia que eu achei genial. Ela atendeu o menino na manhã, antes da audiência, e ela e o garoto escreveram uma carta à juíza dizendo do desejo do menino ir com os pais. Então, assim, terminou bem. Mas, assim, para fazer a adoção internacional tem vários condicionantes. Os países têm que ser natais da Convenção de Aya. que a Convenção de Aya estabelece vários limites ali, assim... Ela cria regras para evitar tráfico de criança, para evitar uma série de questões. Então, assim, cria dispositivos. Ela não batiza como tem que ser em cada país, um país tem que ter relação com o outro, tem um monte de questões. No Brasil, a adoção é toda estatal. Quem mora no Brasil e quer se habilitar para a adoção não precisa pagar advogado, não precisa pagar psicólogo, acesso social, nada. As varas de infância, o Tribunal de Justiça, primeiro que é um processo misto, judicial e administrativo, que não tem contraditório. É uma pessoa ou uma família que quer se habilitar para a adoção. Ela vai à vara, anexa os documentos, é entrevistada pela psicologia, pelo serviço social, faz os grupos de reflexão e sai a habilitação para a adoção. Então, assim, para quem mora no Brasil não tem custos a adotar. Até as certidões que se cobravam antes, aquelas certidões negativas de criminal, civil, hoje é tudo gratuitamente. Isso não se cobra. Agora, na adoção internacional, por exemplo, se você... Estados Unidos passou a adotar no Brasil muito recentemente, formalmente. porque eu acho que vocês assinaram a Comissão de Haia só em 2008 ou 2009. Então, vocês moraram... Tiveram até algumas adoções anteriores, mas tem uma história de um menino que foi adotado no Brasil, e os pais vieram, os nossos americanos, eles moravam lá, então foi uma adoção nacional, eles vieram para cá, isso foi na mídia na época, uns 10 anos atrás. E aí, parece que esses pais morreram, ele era um adulto jovem, ele cometeu um crime e ele foi deportado para o Brasil. Porque ele também era cidadão norte-americano, você imagina. Você veio para cá beber, foi criado como norte-americano, com toda a cultura, você é essa cultura, e aí você comete um crime, você é banido porque você não é cidadão. Ele foi adotado pelos pais, mas os pais não... não deram conta disso aqui, num tempo que eu acho que não tinha convenção diária, talvez, mas muito embrionariamente. Então, assim, você precisa seguir esses condicionantes. Se um brasileiro quiser adotar fora, ele se habilita na comarca de origem dele, ele vai a Sejai do estado onde ele mora, e aí se ele vai adotar, por exemplo, num país que não fala português, ele tem que pagar a produção de todos os documentos, e dizer em que país ele quer ir, e ficar na fila desse país. Dos outros países é a mesma coisa. Na minha testa tem uma história aqui, eu não conto a história toda dela, mas ela aparece na narrativa dos profissionais de um casal formado por um brasileiro, um italiano, eles moravam em Itália, a prima do brasileiro engravidou, deu um filho pro primo, e a adoção saiu como uma adoção nacional, eles residentes do Brasil, porque eles foram pro Brasil fazer todas as questões do Brasil, e o garoto voltou pra Itália como filho dos dois. Não sei como isso se deu na Itália, porque a Itália regulamentou muito recentemente o casamento homossexual, mas ela não autorizou a adoção por casais homossexuais. Porque a Itália é bastante conservadora nesse sentido, ela só autoriza a adoção por casal heterossexual, nem monoparental ela aceita. Pra ter uma adoção internacional, as legislações do que concernem a adoção, elas precisam colidir, elas precisam coincidir, senão não saem. Se saem, pode dar problema depois. Não sei se responde um pouco a você. Agora, quanto à questão de lei, a gente vive um retrocesso tremendo, existem dois processos, existem dois projetos de lei, um no Senado Federal, que já luto na Câmara, definindo o que é família, o projeto da Câmara, isso eu também trato na minha tese, ele restringe e conceitua a família como entidade familiar que pode ser garantida e reconhecida pelo Estado, formada por um homem, uma mulher e seus descendentes. O Senado Federal tem um outro projeto que ele nomeia de Famílias, que ele diz que família não é única, que família pode ser um casal de homens, um casal de mulheres, um casal de homem e mulher, pode ser um triângulo, pode ser um quarteto. Família são pessoas que se reconhecem, se relacionam e se autoprotete. que eu acho bem mais vanguarda. Nesse projeto, a reação a ele, me parece, o que mais conta para essa reação é justamente a ruptura com a noção de monogamia. Você não precisa ser monogâmico para ser reconhecido como família. A pessoa acha que para a Constituição já não é tanto assim mais, porque o adultério já deixou de ser considerado motivos que legitimam uma adoção, um divórcio, por exemplo. No passado, o adultério ele era um motivador do divórcio, inclusive, quem dava causa à separação, aquele que adulterou, ele perdia o direito da guarda e às vezes do contato dos filhos. Então assim, desde 2008, já não é mais uma questão. Só não se reconhece na lei que pode ter arranjos muito diversos. Discuti isso na minha tese com os colegas e aprendi muito com os colegas na minha jornada, porque numa das equipes que eu fui, a colega me trouxe uma experiência que ela tinha de pessoas que eram amigas dela, que ela conta, e talvez vocês quem é do Brasil saibam muito uma maçã de Lully e Lucinda. era uma dupla de musicistas. Lully era casada com o Luís, Lucinda era uma fã encantada com o Lully, quis conhecer a Lully, foi a casa deles, era um casal de todo mundo riponga, e aí o Luís se encantou pela Lucinda, uma mulher um pouco mais jovem e tal, e aí eu vi isso em uma entrevista do Jô Soares, a colega contou e depois eu fui buscar, quando eu estava escrevendo a minha antena. E aí a Lully falou assim, olha, tinha tudo para ser aquela coisa trágica, um casal em que o homem troca a mulher pela mulher mais nova, mas eu também achei a Lully muito interessante, formamos um trio, temos cinco filhos em comum, filhos de uma com ele, de outra com ele, e os três cuidavam desses filhos, elas eram cantoras e compositoras, ele era artesão e fazia instrumentos musicais, e aí ele morre no início dos anos 90 de câncer, aí tem uma fala com as lindas, e muitas delas colocam o empíquido do capítulo assim, nós comemos a carne, roemos o osso, porque cuidado dele até morrer, o amado delas estava muito doente, as crianças estão crescidas e agora estamos prontas para outras histórias, eu achei assim, delícia. Eu acho que do ponto de vista do retrocesso legal, podemos ter sim, temos um Supremo bastante esquisito, a Suprema Corte é muito esquisita, alguém falou outro dia que não está isso, em que os membros da Suprema Corte são mais conhecidos que os jogadores de futebol, porque a coisa não está boa, não está mesmo, mas assim, nessa questão dos costumes, temos um Supremo razoável, perdemos alguns aqui, o Ares Brito foi o ministro do Supremo que deu o voto sobre a questão dos arranjos homeróticos, sobre a questão do homo afetivo, eu não uso esse termo, eu faço uma crítica a ele na tese, porque eu acho que ele retira da discussão aquilo que eu acho que é mais importante, que é o que mais provoca preconceito, que é a dimensão sexual. Então assim, você dessexualiza, aí eles são afetivos, eles não são homossexuais, não é viado, não é sapatão. Então assim, e quem fez isso foi a Berenice Bento, não, perdão, Maria Berenice Dias, a Berenice Bento é uma socióloga que trabalha com a questão de diversidade muito interessantemente, segundo a minha perspectiva. Ela é a Julissa, e aí ela cunha o termo afetividade no Brasil, e a partir daí ela começa a conceder direitos de pensão, de visita, e consegue trazer para as áreas de família, e não várias cíveis, as discussões referentes às conjugalidades homossexuais. Ela consegue outras coisas interessantes, mas eu acho que é o preço de higienizar as questões. A gente garante direitos, mas para aquele viado, para aquele sapatão que não é viado sapatão, é lésbica, é gay, é homossexual, é monogâmico. Então assim, para essas pessoas mais limpinhas, a gente garante direitos. Eu quero discutir os direitos das travestistas, que fazem programa, como é que a gente cuida dessas pessoas, como é que a gente lida com essas sexualidades que não são tão aceitas. Sempre a produzir modelo 8 é uma sexual. Exatamente. O que eu chamo na tese de honromatividade. Eu vou até dar um exemplo na tese, num dado momento, eu trago para a gente pensar o filme Madame Satã. Tem uma cena que acaba sendo assim, um triângulo de relação, mas que não tinha sexo ali, eram três amigos, Madame Satã, muito dura, tinha uma travesti, porque a Madame Satã era meio drag queen, não era travesti, né? E tinha a puta, que era a Marcélia... Calisto. Calisto. Que faz o papel da... É, da puta, né? Que fez também a Hora da Estrela. Maravilhosa ela, né? Ela tem uma bebê, né? E os três escutam da bebê. E aí a trava leva o policial para transar em casa. Aí quando Madame Satã chega e vê, ela dá os esculachos na trava, né? E diz assim, aqui em casa não, porque nós temos uma criança. Então assim, o que eu tenho que discutir é o seguinte, é um modelo diferente que cuida e protege de uma criança, mas também acaba reproduzindo uma lógica muito heterossexista e higienista, né? Claro que não é razoável levar para casa um cliente. E aí ela fica mais... A Satã fica mais curta ainda do que o cara era policial e a trava não cobrou o programa. Tá bom, gente. Fechamos? Obrigado. Um prazer.